Sabe por que a Clindonto é líder em atendimentos odontológicos? Porque você leva a sério cuidar do seu sorriso. Na Clindonto você encontra um padrão de qualidade incomparável. Clínica geral, restauração estética, clareamento dental, canal, próteses e implantes dentários, ortodontia, cirurgia dos dentes cisos e também com harmonização orofacial. Deixe a Clindonto cuidar de você. Cirurgião dentista Dr. Frederico Vilarouca. Na rua José Ribeiro Monte, 372, no centro de Icó. Agendamentos pelo telefone 88 99771-2120. Colégio Propósito, agora em novas instalações. O Colégio Propósito oferece o que há de melhor para o desenvolvimento e aprendizagem do seu filho. Contamos com espaço moderno e seguro, profissionais qualificados, currículo e material didático com foco no aluno. Estamos localizado na Avenida Manuel Neto, 371 Centro Icó, Ceará. Entre em contato conosco pelo WhatsApp 88 99622386. Colégio Propósito, o novo jeito de aprender. Poder Judiciário Federal, Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, 15ª Sona Eleitoral, Cor-Ceará. O cartório eleitoral comunica que o fechamento para o cadastro eleitoral é no dia 8 de maio de 2024. Portanto, dia 8 de maio de 2024, data limite para alistamento eleitoral, mudança de domicílio eleitoral e mudança de local de votação. Dessa maneira, além do atendimento na sede do cartório eleitoral, será realizado atendimento itinerante nas escolas da zona rural, conforme as datas abaixo. No distrito de Lima Campos, nos dias 1, 2, 3 e 4 do 4 de 2024. No distrito de Cruzeirinho, nos dias 5, 8 e 9 do 4 de 2024. No distrito de São Vicente, que é o Catavento, nos dias 11, 12, 15 e 16 do 4 de 2024. No distrito de Pedrinho, Santa Cruz da Serra, nos dias 17, 18, 19 e 22 do 4 de 2024. E Cozinho, 23, 24, 25 e 26 do 4 de 2024. No sítio Genipapeiro, no dia 29 e 30 do 4 de 2024. E 2 do 5 de 2024. No sítio Cascudo, nos dias 3, 6, 7 e 8 do 5 de 2024. Sinti Prêmio, Sindicato dos Professores da Rede de Ensino Público Municipal de Icó. Olá pessoal, vou mostrar um pouco da nossa loja aqui na cidade do Icó. Então venha com a gente conhecer. Nós temos artigos de viagens, malas, bolsas, carteiras de diversas marcas. Essa seção todinha é de artigos de viagem e também escolar. Nós também estamos trabalhando com a marca Melissa, que é uma das marcas muito importantes, que a mulherada simplesmente ama. Muitas novidades. Nessa seção a gente organizou ela para a seção feminina. Aqui a gente tem rasteira, tem salto, tem mocassim, tem escarpã, produtos lindíssimos. Então venha conhecer a nossa seção feminina. Você que ainda não conhece a nossa loja, ela fica aqui na Francisco Maciel, na cidade do Icó. Venha nos prestigiar, nossa equipe está esperando, aguardando você. Temos muitos produtos bacanas, preço excelente. Venha para a Duda Center Calçados. Com sua vasta experiência e dedicação à medicina, o doutor Fábio Nobre oferece um cuidado excepcional para a sua saúde gástrica. Atendendo na renomada e moderna medical San Lorenzo, ele realiza consultas e exames fundamentais, como a endoscopia digestiva, assegurando uma boa experiência durante o exame e com muita segurança, além de oferecer um tratamento completo e eficaz. Agende sua consulta e seu exame pelo WhatsApp DVD oito 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 nove 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 oito meia nove meia meia dezenove ou faça uma visita presencial na rua Francisco Maciel, número vinte e quatro quatorze, no centro de Icó, Ceará. E tenham a experiência única em cuidados médicos. Doutor Fábio Lobre Boa noite! Hoje nós estamos começando o programa Algo Mais, que vai ao ar todas as quinta-feiras, das 20 às 21 horas. Hoje é quinta-feira, 18 de janeiro de 2024. Nós estamos sendo retransmitidos pela Icó FM, pelo nosso YouTube, pelo Facebook, no aplicativo TV Princesa do Vale Nordeste e as nossas afiliadas. TV Sul Cariri, TV Diário do Sertão da Paraíba, canal Iguatuense. Nós estamos começando o programa Algo Mais. Nosso convidado de hoje, nós tivemos a honra, o prazer de convidar essa figura folclórica da nossa cidade, que o Icó todinho conhece e o Ceará todinho conhece, essa figura folclórica, Zé Newton do Forró. Zé Newton, boa noite. Boa noite a você. Obrigado por ter vindo. É um prazer muito enorme, muito grande, de eu vir me apresentar no seu programa. Por favor, vamos sentar, Zé Newton. Vamos sentar para que possamos conversar. Zé Newton do Forró. Essa figura que eu conheço já há muito tempo e já presenciei muitos acontecimentos do Zé Newton. Zé Newton, eu queria primeiro que você se identificasse. Quem é Zé Newton? Como é seu nome? Quem são seus pais? Por favor. TV Princesa do Vale. Valdir, o meu nome de bautismo, meu nome verdadeiro, meu nome é José Emílio Pereira. José Emílio Pereira. Emílio Pereira, conhecido por Zé Newton do Forró. Esse nome, Zé Newton do Forró, eu peguei esse nome, eu cantando os forrós, juntamente com meus companheiros que já se foram, né? Manuí, Inácio do Acordeon, Juracia Mans, essas pessoas daqui da cidade. Tantos outros que já não estão mais no nosso meio. Então, eu peguei esse nome, Zé Newton do Forró. Tive a oportunidade de gravar um CD com músicas, músicas da minha autoria, em Cajazeira, lá na Paraíba, na casa do Chicamaro, no estúdio do Chicamaro, lá na Paraíba. Grande Sanfonero, Chicamaro. Grande Sanfonero, ele, Vavá, né? E a banda dele, né? A banda dele lá, ele me expôs lá, gravei o CD, vim lá de Cajazeira com o meu CD gravado. Inclusive, é um que vai ser apresentado no seu programa, o meu CD, né? O meu trabalho, né? E você, Zé Newton do Forró é o nome artístico. Zé Newton do Forró é o nome artístico, o nome que me trouxe. Zé Newton do Forró, nome artístico. Você já cantou, sim, com vários sanfoneiros. Zé Newton, você já teve, assim, em grandes Pé de Serra, o Forró lá na Serra, lá na Chacra do Fulano, lá na Fazenda do Fulano. Você já participou muito, não é isso? Participei muito do Forró Pé de Serra, ainda hoje eu participo, ainda hoje nós temos Pé de Serra, quando é nas festas do São João, no mês de junho. Eu tenho o meu Pé de Serra, é o trio meu xodó, juntamente eu com o Bastinho do Oroz, estou indo o Oroz, né? Ele hoje mora em Quichelô, mas quando eu preciso dele, eu vou, ligo para ele, ele vem. Então é o trio, o trio formado é Zé Newton do Forró, Bastinho do Oroz e o radialista Lila Bois. Lila Bois faz parte também, ele é o trianguista e canta juntamente comigo, nós três cantamos, somos três cantores. E quem é o sanfoneiro? O sanfoneiro é Toninho de Oroz, conhecido por Bastinho do Oroz. E você sempre é convidado para ir fazer esse tipo de apresentação nas residências, nas chacras, não é assim, Zé Newton? É, no mês de São João eu sou muito carregado, eu sou muito procurado, agenda cheia, todos os anos, assim, todos os anos no mês de São João. Meus colegas, meus amigos me convidam, eu participo de forró também, Pé de Serra, em outras cidades, em outros locais. Meu instrumento é Zabumba, eu sou Zabumbeiro também, então sou muito chamado para tocar nesse instrumento. Eu conheci você mais Zabumbeiro do que cantou. Foi o meu primeiro instrumento, foi Zabumba, né, eu comecei a bater Zabumba, aí eu tive uns estudos também, fiz uns cursos, né, que eu vi umas aulas para aqui, para Icó, lá para o Sirão. Eu consegui ainda fazer uns, tive umas aulas, né, aprendi umas coisinhas, umas batidas diferentes, né, e hoje ainda é meu instrumento. É um instrumento de estimação que se encontra comigo, na minha casa, é um instrumento que eu não abandono nunca, é o Zabumba. Você, além do Zabumba, você quando está tocando Zabumba, você canta? É, eu canto também, muita gente gosta de ver eu cantar, né, diz que eu sou muito animado, né, e gosta do meu forró, eu cantando, uns gostam da minha voz, uns gostam da minha brincadeira, uns simpatizam da minha pessoa. Então, por isso, Valdir, por isso que eu zelo muito essa profissão de cantar, eu zelo muito. Você é muito alegre, eu toda vez, Davi, que mesmo você sem, porque você passou um período que você, você bebia, você se cedia, você bebia muito, não era, Zé Nilton, antigamente? Valdir, eu tive, Valdir, eu tive esse tempo, passou esse tempo de eu bebia muito, bebia muito, hoje eu bebo mais pouco, assim, porque eu bebia muito, porque eu ia muito pela cabeça do povo, eu ia muito pela cabeça dos amigos, né. Hoje não, hoje eu divido, hoje quando um amigo meu me convida pra beber, eu divido, é dividido, é a minha vontade e a vontade daquele amigo, mas não como eu era o primeiro, que eu ia direto só com ele, aí por isso que eu ia aos fundos, né, aí eu diminui mais, né. Chegava até se embriagar. Chegava até mais se embriagar, né, e encontrei também uma pessoa que tá hoje ao meu lado, né, que é minha esposa hoje também, me tirou muito, ela me tira muito, né. A Dona Eliana. É, Dona Eliana, é quando eu, às vezes quando eu quero ir pra um canto, assim, pra um forró, pra uma coisa, eu digo, Eliana, fica em casa que eu vou, você vai comigo, só você não vai. Ela não larga você. Não me larga, então quer dizer que pra mim ir... Qual é o ano dela? O ano dela? O lançamento. O lançamento dela, eu peguei ela em 2012, né, em 2012, né, eu comecei o conhecimento com ela em 2012 e lá mesmo eu ganhei ela. Foi? Ganhei ela, foi. Zé Nilton, eu me lembro de uma vez que nós organizamos aqui uma viagem no ônibus, eu, Cade Casal e Damonte, lá de Iguatu, nós fomos pra Barbalha, lá pro, como é o nome lá, pro Caldas? Pra Caldas, eu me lembro que foi... Você se lembra, Zé Nilton, que eu lirei você... Me lembro, nós fomos no ônibus, no ônibus, era eu e o seu fundeiro, Gesto Acordeon. Ah, e era seu Gesto? É, Gesto Acordeon, e eu era usar bombeiro, né? Aí você foi, aí foi uma festa... Mas, Zé Nilton, eu acho que eu não me lembro daquilo ali, a pera é engraçada demais. Se o espírito não me engano, eu ainda tenho esse litro lá em casa guardado, o primeiro litro que eu bebi lá, seco lá em casa, né? Guardado, né, de lembrança que eu guardei. Foi em Caldas. Zé Nilton. Aí depois de lá, nós fomos pro... Pro Rumeirão, lembra? Fomos pro Rumeirão. Fomos pro Rumeirão, e lá que foi, foi bom. Lá que foi bom, lá foi que foi bom mesmo, viu? Lá onde o cacau caiu, lá foi onde houve inverno, né? Poxa, eu acho tanta graça de choro que eu... Foi bom demais naquele tempo, foi bom demais. E o Danilo? O Danilo já botou muito boneco por aí, não é, o Danilo? Já botei muito boneco fora, isso que eu já perdi. Você se embriagava, se melava, e daqui a pouco tava em cima de uma bicicleta, e pra lá e pra cá, e chegava em casa e melava. Nunca discutei com ninguém, nunca briguei com ninguém. Todo mundo é meus amigos, ainda hoje é. É, eu, quando eu vejo uma pessoa valente perto de mim, eu digo a ele que sou valente também pra poder ter medo de mim, né? É. É, mas eu não... Deus me lida na minha vida, eu quero paz, eu gosto de amizade, eu gosto do povo, eu amo o povo, né? Eu tiro aquilo que é meu pra dar aquela pessoa, eu sou assim, eu sou desse tipo. Eu sou uma pessoa... Eu amo gente, eu amo gente. Eu fui criado dentro... Você tem amor às pessoas. Tem amor às pessoas. Eu fui criado dentro de uma cidade, eu nasci aqui em Oroço, eu não sou ecoense, mas eu nasci em Oroço, eu vim pra aqui pro Icó, já com idade de oito anos de idade, já tava grandinho já. Aí eu cheguei, vim pra aqui pro Icó, meus pais, minha mãe é daqui do Icó, são tudo ecoense. Mas hoje, Valdir, eu me acho ecoense, porque hoje, graças a Deus, eu tive a oportunidade de hoje ter um título de cidadão ecoense. Título, né? Tem um título de cidadão, eu recebi esse título de cidadão, né? O parlamentar que me deu esse título de cidadão achou que eu te merecia, que eu tenho muito serviço prestado no Icó, né? E hoje, como eu sou funcionário público municipal... Ah, eu lhe perguntava, você é funcionário público? Já tô com 33 anos, sou funcionário público, já tô com 33 anos que trabalho pelo município, né? E sou da Secretaria de Saúde, né? Já trabalhei em vários locais no Icó, de responsabilidade... Você é guarda municipal, é assim, é? Não, hoje é assim, é o seguinte, hoje eu sou guarda patrimonial, né? Patrimonial. Eu presto serviço do SAMU do Icó. Eu sou vigilante municipal. Aí eu trabalhei na Secretaria de Saúde, da Secretaria de Saúde passei pra um posto aqui, posto centro, depois passei pro SAMU. Hoje eu tô no SAMU, presto serviço no SAMU. Tá com um ano, fez um ano agora, no dia 9 de janeiro, fez um ano que eu estou presto serviço no SAMU. E já trabalhei em vários cantos, já trabalhei em delegacia de polícia civil, já trabalhei com agente penitenciário, né? Já trabalhei cuidando também dos animais, né? Já trabalhei em vários cantos aqui na cidade do Icó. E hoje me sinto Icóense, com muito amor e coração, né? Meu coração é Icóense. Não porque eu tô um título de cidadão, mas eu sou Icóense agora que eu sou. A dona Eliana é Icóense? Não, Eliana, ela é de Mauriti. Ela é Mauriti, se criou-se aqui no Icó, né? Mas os pais dela eram muito conhecidos, do Icó, estava há muitos anos que era caminhoneiro, né? Quem é que conheceu o Finado Salles, né? Finado Salles, né? Que foi caminhoneiro aqui no Icó há muitos anos, né? A mãe dela, a dona Maria, é também daqui do Icóense, é a família dos Cruz, né? Inclusive, ela tem agora um irmão que é radialista, né? Na Icó FM, né? É o Naldo Cruz, né? Naldo Cruz. Naldo Cruz, né? Que faz parceria com a filha dele, que é Naldo Cruz e Clara Lima, né? É o pai e a filha. É o meu cunhado, né? É um prazer ter um radialista na minha família. Uma coisa boa. É bom demais. É, Zé, então você fica aí um pouquinho, que nós vamos dar continuidade ao nosso programa, que eu vou chamar aqui os comerciais aqui do nosso programa. Queria pedir a nossa produção para soltar aí os nossos comerciais. Cerealista Lima Distribuidora de Alimentos. Tudo em cereais, açúcar e coense com empacotamento próprio. Arroz panelaço, café, macarrão, flocão, bolacha, margarina e muito mais. Visite-nos, estamos na Avenida Nogueira Ascioli, número 1030, em frente à Univés. Telefones para contato 996517555 ou 996517557. Cerealista Lima Distribuidora de Alimentos. Alimentando você e sua família em Icó, Ceará. Farmácia Dona Maria. Tradição é tradição. Farmácia Dona Maria. Medicamentos éticos, genéricos e semelhantes. LAP São Vicente. Laboratório de análise clínica. Sobre o comando e a direção da doutora Ariane Anic. Todos os exames para você, exames laboratoriais no LAP São Vicente. Irmão GG em Lima Campos. E agora, no Triângulo de Lima Campos, você se depara com a pousada e restaurante Agreste. Grupo Irmão GG. Supermercado Irmão GG. Móveis e eletro Irmão GG. Máterreira Frei Damião, do Grupo Irmão GG. Você sabe que com saúde não se brinca, certo? E quando se trata de cuidar do seu bem-estar, a água é essencial. Não esqueça de beber água, afinal, ela é o alimento mais importante para o seu corpo. A água cristalina das ribeiras entrega o melhor para você. Hidrate-se com confiança e sinta a diferença. Água cristalina das ribeiras, cuidando da sua saúde. Experimente e desfrute de uma hidratação de qualidade. Procure um de nossos distribuidores autorizados ou ligue para 88 21 48 07 16. Refresque-se com a escolha certa. Farmácias Conviva. Somos duas farmácias localizadas aqui na Avenida Noveira Cioli, bem no centro da cidade. Com uma equipe super preparada e pronta para te atender. Medicamentos com qualidade, atendimento humanizado e preso exclusivo. Somos as farmácias Conviva. Há mais de 10 anos no mercado, entregando o melhor para a sua saúde. Venha nos fazer uma visita. Estamos de volta com o nosso programa Algo Mais. Nesta quinta-feira, 18 de janeiro de 2024. Agradecer aqui aos meus amigos, meus irmãos, Gutenberg e Guilhermino. Pessoal lá da pousada e restaurante e agressa. Aos irmãos GG. E eu queria comunicar a vocês que neste final de semana, sábado, sexto de sábado, nesta semana tem as festas de São Sebastião, lá no distrito de Lima Campos. E está sendo promovido um mega evento que daqui a pouquinho nós vamos mostrar. Lá na casa de Chou e Latam. Tem Forró Batapamuê, tem Pedrinho e LCM e outras atrações para lá. Boa noite, Gutenberg e Guilhermino. Pessoal aí dos Irmãos GG. Agradecer também meu amigo Silon Lima, da Cerealista Lima, distribuidora de alimentos. E também ao meu amigo doutor Márcio Viana, com a sua esposa Mirela Viana. Pessoal das farmácias Conviva. Muito obrigado pelo apoio. Pessoal também da Água Cristalina das Ribeiras. Água daqui do solo e coense. Muito obrigado pelo apoio. E também ao pessoal das farmácias, da farmácia Dona Maria e do Lab São Vicente. Laboratório de Análise Clínica São Vicente. Obrigado as pessoas. Meu amigo Baruca, lá da Icovariedades, o seu filho Pedro Paulo e todos que fazem e compõem a Icovariedades. Zé Newton, vamos dar continuidade aqui à nossa conversa. É muito agradável, é muito bom conviver com o Zé Newton. Não tem tempo rindo para o Zé Newton. O Zé Newton passa 24 horas rindo. Rindo, brincando, dizendo as coisas. Eu já dou um rindo. Né, Zé Newton? Zé Newton, assim, quando você bebia, acho que às vezes você se incedia um pouquinho. Você chegou alguma vez a tomar daqui e chora ou não? Rapaz, sempre aquela cachaça que faz o cara chorar, é aquela cachaça que você toma com pena. É? É, toma com pena. Como é que toma com pena? De pagar ela. Porque a cachaça boa é aquela que é dada. É? Eu acho que tomou quando a pessoa me oferece uma cachaçinha. É. Eu não deixo dinheiro botar no copo, quem bota sou eu mesmo, porque eu tenho medo de ele botar e querer beber. Será que quando você bebia, né? É, era bom demais. Ou e você bebe assim, esporadicamente, socialmente? É, quando eu... Ou você toma porre ainda? Não. Porre eu não tomo muito, não. Então, assim, sabe por quê? Ele não deixa. O tempo não deixa, porque... Ele não deixa. Ele não deixa, não. Ele não deixa, não. Ele não deixa de jeito nenhum. Ele não deixa o bebê. Isso foi um anjo de Deus que Deus botou na sua mão, a dona Eliane, viu? Foi, um anjo de Deus. Então, Valdir, eu não tenho ela não como uma mulher. Eu tenho ela como mãe e mulher. Ô, coisa boa. Mãe e mulher. E filho também. E ela é mais nova do que você, né, Zé Lilton? Dez anos. Dez anos. Eu sou mais velho do que há dez anos, né? Hoje eu estou com 61 anos. Agora em março, agora no dia 22 de março, eu estou completando 62 e ela completou agora 51 anos, né? 51 anos. 52 anos. 52 anos. São dez anos mais nove. É, mais dez anos. Mas isso foi Deus que mandou ela para a sua vida, viu? Com certeza. Ela teve filhos? Assim, não comigo, né? Com você, não. Mas ela tem filhos. Quatro. Tem quatro filhos? Quatro filhos, né? Quatro filhos. Mas não moram com vocês, não? Não, não moram comigo, não. Mas todos gostam de mim. Você se dá bem com os filhos dela? Tudo, todos dois, todos quatro. Moram no Icó? Todos moram no Icó. Todos moram com o Icó. E você se dá bem com eles? Todos. É mesmo? É, me dou muito bem com eles. Os filhos dela já são todos casados? Não, os filhos dela são adultos, né? Assim, já são de maiores, né? Mas não são casados ainda. Tem casados, mas não são todos. Mas muito bem, isso é muito bom. Você foi muito feliz ter encontrado uma pessoa como a Dona Eliane, que cuida bem de você. Com certeza. Você mora aonde? No Alto, é? Eu moro ali no Alto da Cooperativa, ali na rua Nossa Senhora Aparecida. Estou morando lá. Estou com cinco anos, quatro anos que eu moro lá. Só você e Eliane? Só eu e Eliane. Mas, Anilto, eu me lembro, você gosta de cantar também em portas de lojas, as pessoas quando vão fazer uma promoção. Já vi você cantando ali na Icó Varedado, o Pedro Paulo lhe chama. Como é isso aí? É o meu sonho. Aí é uma coisa que já está sendo tradicional no Icó. Porque o Pedro Paulo, meu amigão, muito amigão meu, ele chama eu para vir sempre tocar o São João lá na loja, a loja Móveleto, onde trabalha uma filha minha lá na loja Móveleto. Eles me chamam. Inclusive, Valdir, eu estou até convidado para tocar o carnaval lá na Móveleto. E também surgiu aqui na cidade uma loja, a loja Catorzão, que é um amigo meu também da Paraíba, que eu estou fazendo um meio-sociedade com ele, sou pobre de barraca, que ele não tinha barraca, a barraca é minha, é minha dele. E estamos fazendo aí, as festas ele sempre me procura, as festas que ele faz lá no Catorzão ele me chama. Toda a vida que ele faz festa, ele me chama. Então, ele tem esse compromisso comigo. Quando tem festa lá, ele chama eu. Sem falar assim em valores, sem falar em valor, quando você vai, você contrata um sofoneiro? Quando eu vou, eu já tenho meu pé de serra, né? Vai o meu pé de serra mesmo. Você já tem um grupo formado? Já tem o meu grupo formado já, né? Estão Indoroço e Lila Boja, né? Lila Boja, ele bate o triângulo e canta, né? Eu bato os abombi e canto, e o sofoneiro também canta e toca. Aí você vai lá e cobra uma certa quantinha? É uma faixazinha de 300 reais. 100 reais pra cá. 100 reais pra cá. Só é 4 horas. Começa às 8 da manhã e termina o meu dia. Você tem um irmão que é zabumbeiro, trangueiro também, é o Zé Horácio, né? Tem, Zé Horácio, Zé Horácio Pereira. Ele é meu irmão, ele é zabumbeiro, bate zabumbeiro, primeira categoria, bate zabumba. E é baterista também. Baterista. Baterista, ele também, ele toca também instrumento de tiã, triângulo, ele também é bom em triângulo, bom em tarol, ele é tarogista também. É, ele é um músico também, músico completo, completo, Zé Horácio Pereira. A família é toda música. É. Uma parte que é musa, né? Zé Nito, você, eu conheço sua filha, a Célia, trabalha lá na Eletro, né? Não, aquela ali, é Diana, a Célia, sua ex-mulher. É, do segundo casamento, do segundo casamento. Célia já é o segundo casamento? Segundo casamento, né. Segundo casamento. Ah, tá. Você gosta de casar, não gosta? Cinco, já vou passando por cinco pessoas, né? Com essa que eu tiver comigo hoje. Essa aqui, Ana, que você tá? É, essa de 2012. A de 2012. É bem... Rapaz, Zé Nito é uma figuraça. E você, uma vez, eu vi você tocando lá em Oroz. Eu vi você tocando uma vez lá em Oroz. Lá, era perto de um bar. Não sei se era no bar do Finado, é, Eus Barroso. Foi lá no bar, do Eus Barroso mesmo. Eu tava tocando lá uma vez, lá. E outra vez, eu participei lá do Clube do Rio Seco. Na Fundação Ramo do Fagner. Meu conterrano é Ramo do Fagner. Eu estive por lá. E participei também, estive tocando também no mês passado. E já o ano passado, eu estive em Quichelô. Participei lá de um festivalzinho na cidade de Quichelô. E já toquei muitas vezes também lá na sua terra natal. Iguatu, né? Iguatu. Já toquei muito lá, no Iguatu. Já toquei, já tinha oportunidade de festival em Fortaleza também. Já tinha oportunidade de participar. Você já se apresentou em algum canal de televisão? Já? Foi em 2005. Eu me apresentei com o Paulo Oliveira. O programa Paulo Oliveira, na TV Diário. E em 77, foi a primeira vez que eu fui pra televisão. Na época que era o Ceará Caboclo, ainda era com o Carneiro e Portela. E de lá, vindo, vindo, eu estive também no Canal 2, lá em Fortaleza, no programa Irapunha Lima. Com o sofoneiro José Viana Neto. José Viana. José Viana. Zé Viana. Zé Nilton, eu tenho um CD aí. Eu queria que a produção mostrasse pra gente aí. Tem um CD, me parece, tá ali. Zé Nilton do Forró, de 1997. Você poderia cantar uma faixa desse CD pra nós, para os nossos telespectadores? Valdir. E me pedir a nossa produção pra colocar uma faixa desse CD aí? Zé Nilton, vamos ver aí pra você cantar. Zé Nilton do Forró, ao vivo! Se você quiser o meu amor, tem que aceitar esse meu jeito. Tem que amanhecer na vaquejada, gosta de uma cachaçada, meu bem, isso não é defeito. Olha, se você dizer que sim, vai ser bom pra mim e pra nós dois. Acha que esse conta no Forró, não vai ter coisa melhor, deixa tudo pra depois. Aí vai ter amor, amor pra mais de mil, amor pro mês de agosto, amor pro mês de abril. Amor o ano inteiro, pra gente ser feliz. E se você gostar, de novo a peça bis. Aí vai ter amor, amor pra mais de mil, amor pro mês de agosto, amor pro mês de abril. Amor o ano inteiro, pra gente ser feliz. E se você gostar, de novo a peça bis. Segura, safoneiro, bom da pé! Quem sabe, sabe! E quem não sabe, escuta! Segura, menino! Se você quiser o meu amor, tem que aceitar esse meu jeito. Tem que amanhecer na vaquejada, gosta de uma cachaçada, meu bem, isso não é defeito. Olha, se você dizer que sim, vai ser bom pra mim e pra nós dois. Acha que esse conta no Forró, não vai ter coisa melhor, deixa tudo pra depois. Aí vai ter amor, amor pra mais de mil, amor pro mês de agosto, amor pro mês de abril. Amor o ano inteiro, pra gente ser feliz. E se você gostar, de novo a peça bis. Aí vai ter amor, amor pra mais de mil, amor pro mês de agosto, amor pro mês de abril. Amor o ano inteiro, pra gente ser feliz. E se você gostar, de novo a peça bis. Eita, menino, pózinho desse. O cara que acaba de chegar em casa, ele não quer nem saber de almoçar, nem jantar, nem dormir. Ele quer dançar. Zé Nilton do Forró. Ao vivo! Diretamente da cidade de Icó. Para todo o Brasil. Que bacana, Zé Nilton, rapaz. Aí é amor pra mais de mil. Zé Nilton do Forró, né, Zé Nilton? Com o Novinho da Paraíba. Com o Novinho da Paraíba. Com o Novinho da Paraíba. Você abre o programa com essa música. É, eu sempre toco lá no... Você é fã dessa música. Eu gosto demais dessa música, do meu programa no rádio. Lá na Rádio Brasil FM, eu abro sempre essa música com o Novinho da Paraíba. É a sua música, é a sua imagem. Amor pra mais de mil. Amor pra mais de mil. Que legal. Zé Nilton, você quando canta, você quando está cantando, você fica nessa animação toda, você segura mesmo? É porque eu canto pros outros e danço pra mim. É. Eu canto pra o povo ouvir e danço pra mim ouvir também. E eu gosto de cantar dançando. É, você é dançador. Dancei muito e danço ainda. Você lá na sua casa, você dança muito com a Eliane. A Eliane sabe dançar, não? É, eu ensinei ela a dançar. Ela não sabia não, mas eu ensinei, né? Eu ensinei. Mas foi serviço, Valdir, pra gente ensinar a dançar, né? Era de passo e passo, né? Eu digo, eu dou meus dois passos e você dá seus dois, dá tudo certo, né? Eu dava meus dois e ela dava os dois dela, dava certo. Rapaz, eu acho engraçado, rapaz, você, mas não é Eliane. Eu tô falando muito da Eliane, porque como eu já disse, foi Deus que mandou Eliane pra sua vida, porque... Com toda certeza. Quando você diz assim, Eliane, eu vou pro forró ali, o que é que ela diz? Eu vou também. Eu digo, não, mas ela só entra homem. Ela não. Não tem nada com isso, não. Não sei não, não. Eu digo, só vai homem mesmo. Mas isso é ótimo, né, Zeca? É ótimo. Você se sente bem com ela, né? Você é de andar mal acompanhado, né? É. Me dá bem acompanhado. Bem acompanhado. Mas, Anil, eu me lembro tanto das suas brincadeiras, né? Dentro do ônibus. Olha, se você vai fazer uma tour, um passeio com amigos de ônibus, micro-ônibus, leva o Zanil pro forró. Pézinho de serra, pode ser na frente da loja, pode ser no São João, pode ser qualquer festa de evento, o Zanil tá por lá. E canto brega também. E canto brega. Eu canto forró e canto brega. É muito animado o Zanil, viu? É uma figura folclórica, né? Uma figura folclórica. Eu queria pedir aqui a nossa produção, para soltar aí os comerciais da TV Princesa do Vale, a gente volta já com mais um bloco com o Zanil do Forró. Poder Judiciário Federal, Tribunal Regional Eleitoral do Ceará. A 15ª Zona Eleitoral, Coro, Ceará. O cartório eleitoral comunica que o fechamento para o cadastro eleitoral é no dia 8 de 5 de de 2024. Portanto, dia 8 de maio de 2024. Data limite para alistamento eleitoral, mudança de domicílio eleitoral e mudança de local de votação. Dessa maneira, além do atendimento na sede do cartório eleitoral, será realizado atendimento itinerante nas escolas da zona rural, conforme as datas abaixo. No distrito de Lima Campos, nos dias 1, 2, 3 e 4 do 4 de 2024. No distrito de Cruzeirinho, nos dias 5, 8 e 9 do 4 de 2024. No distrito de São Vicente, que é o Catavento, nos dias 11, 12, 15 e 16 do 4 de 2024. No distrito de Pedrinha, Santa Cruz da Serra, nos dias 17, 18, 19 e 22 do 4 de 2024. E Cozinho, 23, 24, 25 e 26 do 4 de 2024. No sítio Genipapeiro, no dia 29 e 30 do 4 de 2024 e 2 do 5 de 2024. No sítio Cascudo, nos dias 3, 6, 7 e 8 do 5 de 2024. Olá pessoal, vou mostrar um pouco da nossa loja aqui na cidade do Icon. Então, venha com a gente conhecer. Nós temos artigos de viagens, malas, bolsas, carteiras de diversas marcas. Essa sessão todinha é de artigos de viagem e também escolar. Nós também estamos trabalhando com a marca Melissa, que é uma das marcas muito importantes, que a mulherada simplesmente ama. Muitas novidades. Nessa sessão, a gente organizou ela para a sessão feminina. Aqui a gente tem rasteira, tem salto, tem mocassin, tem escarpã, produtos lindíssimos. Então, venha conhecer a nossa sessão feminina. Você que ainda não conhece a nossa loja, ela fica aqui na Francisco Maciel, na cidade do Icon. Venha nos prestigiar. Nossa equipe está esperando, aguardando você. Temos muitos produtos bacanas, preço excelente. Venha para a Duda Center Calçados. Aqui na Solpeças, você vai encontrar as melhores peças para a sua bike, moto e seu automóvel. Temos para vocês o melhor atendimento e, claro, o melhor preço da cidade. Lembrando a todos os clientes que temos uma grande parceria com a Paulista Car, realizando todo tipo de serviço para o seu veículo automotor. Estamos localizados na Avenida Prefeito Anísio Pequeno Sampaio, centro número 114, próximo à ponte do Rio Salgado. Com sua vasta experiência e dedicação à medicina, o doutor Fábio Nobre oferece um cuidado excepcional para a sua saúde gástrica. Atendendo na renomada e moderna medical San Lorenzo, ele realiza consultas e exames fundamentais, como a endoscopia digestiva, assegurando uma boa experiência durante o exame e com muita segurança, além de oferecer um tratamento completo e eficaz. Agende sua consulta e seu exame pelo WhatsApp DVD 88 99869 6619 ou faça uma visita presencial na rua Francisco Maciel, número 2414, no centro Deicó, Ceará. E tenha uma experiência única em cuidados médicos. Doutor Fábio Nobre Está pensando em construir ou reformar? Em nossa cidade, você pode contar com a Pereira Construções. Aqui você economiza de verdade e encontra tudo em um só lugar. Contamos com materiais elétricos, hidráulicos, tintas e vernizes, ferragens, ferramentas, forro de PVC e variedades em geral. Ainda parcelamos suas compras em até 10 vezes no cartão. O que está esperando? Faça já o seu orçamento pelos telefones. DDD 88 99830 8338 ou 3561 1017. Estamos na rua Francisco Maciel, número 2189, no centro Deicó, na organização Laucimar e Marta. Pensou em construir ou reformar? Pensou Pereira Construções. Sabe por que a Clindonto é líder em atendimentos odontológicos? Porque você leva a sério cuidar do seu sorriso. Na Clindonto você encontra um padrão de qualidade incomparável. Clínica geral, restauração estética, clareamento dental, canal, próteses e implantes dentários, ortodontia, cirurgia dos dentes cisos e também com harmonização orofacial. Deixe a Clindonto cuidar de você. Cirurgião Dentista Dr. Frederico Vilarouca. Na rua José Ribeiro Monte, 372, no centro de Deicó. Agendamentos pelo telefone 88 99771-2120. Voltamos com o programa Algo Mais. Hoje com essa figuraça, figura folclórica aqui da nossa cidade. Zé Nilton do Farró. Zé Nilton, durante essa sua, essa trajetória, por onde você passou, onde você bebeu, onde você andou, onde você caiu, onde você fez tanta preservada, botou tanto boneco, como a gente diz aqui. Aconteceu muita coisa engraçada, Zé Nilton. Valdir, aqui no Icó, antigamente tinha um bar chamado As Malvinas. As Malvinas. Se você lembra, era lá no Carro Quebrado, ali no São Vicente de Paulo. Bebi muito lá. Bebi muito, muita cachaça lá, sabe? Bebi muita cachaça no bar das Malvinas, com meus amigos, né? Aí botava boneco, aí escondia os bonecos, aparecia os bonecos, era assim. Bebi muito também lá no bar do Chico de Zaú. Saúl. Finado Chico de Zaú. Saudoso Chico de Zaú. Saudoso Chico de Zaú. Era o Germano, aquele Germano que a gente tá raiz. Não tem aquele Germano? Sem quem é demais. Eu bebia muito pra ele. Malvinas do Bonfim, que era guitarrista da gente também. É. Bebi muita cachaça, né? E também, bebi muito também, rapaz, num bar que é muito bem lembrado também, que eu bebi muito, muito mesmo. Bebi muito lá no bar de Antônio de Lau. Antônio de Lau. Antônio de Lau. Então hoje eu dou uma passada por lá, né? No bar de Antônio de Lau, né? Antônio de Lau. Antônio de Lau, Antônio de Lau, Antônio de Lau. E hoje eu gosto de parar muito. Sim, bebi muito também lá no bar de Acel. Acel, mas na Acel. Saudoso Acel. Saudoso. É, eu bebi muito ali, já bebi muita cachaça ali. E também, já bebi muito também. Hoje eu bebo muito no bar, chega mais. Onde eu criei, onde ela, uma vez eu bebendo lá, juntamente com a minha esposa. Aí minha esposa disse, é, eu vou em casa, que eu moro perto de mim, no bar. Eu vou em casa, deixar essa encomenda em casa, mas tô já voltando. Aí, enquanto ela foi em casa, que voltou, eu tirei um brega. Tirei um brega? Fiz uma letra de brega. Sim. Dá do bar, o bar chega mais. Inclusive, Valdir, talvez lá pra amanhã eu estarei entrando no estúdio com o Edivaldo Acordeão pra nós gravar essa música. É o brega, eu vou gravar ela em hip de sonfona. Que nem o saudoso, ideia de engover, fazer os bregas dele com a sonfona, né? Eu acho muito bonito o brega feito pela sonfona. Dá uma palhinha nesse brega aí, nessa letra aí. A palhinha do brega é assim, eu fiz essa luz assim. Entendo com a minha letra, ela é assim, ó. Você já fez demais, mulher, você já fez demais. Deixou bem sentadinho, com um litro de cachaça. Não vai chegar mais. Você já fez demais, mulher. Você já fez demais. Deixou bem sentadinho, com um litro de cachaça. Não vai chegar mais. Agora vou beber, pensando em você, até você chegar. A música vai por aí, vai por aí, né? Enquanto ela for em casa... Enquanto ela for em casa, eu fiz essas estrofes, né? Essas estrofes, a letra, e vou gravar ela e talvez eu vou divulgar aqui, aqui na televisão. E você vai dedicar essa música a quem? Essa música, é tanto que eu tô botando o nome da música, é Esperando Você. Essa música vai ser dedicada para o meu grande amor de 2012. Ela é jogada demais. Então vai ser bacana. É, vai ser bacana. Aí você... Teve, assim, algum momento engraçado, assim, que você passou? Rapaz, essa música, eu estive cantando ela lá no Baixiga Mais, juntamente com o Tico Preto, Tico dos Teclados, né? Com isso da gente. Amigão, amiguíssimo. Juntamente com o Salgadinho. Aí eles chegaram a conhecer essa letra, né? E eles ficaram furiosos para me gravar essa letra e ajeitar ela para botar ela para rodar no ar. Então, é o que eu tô fazendo. Eu vou gravar a música e vou divulgar ela e vou ver o que vai... Eu queria voltar atrás aí... Diga lá. Dessa sua trajetória, assim, teve alguma coisa engraçada, assim, que aconteceu com você? Se você caiu, se fez alguma coisa engraçada durante essa trajetória aí em barra, em tocando forró. Teve alguma coisa engraçada, assim, aconteceu? Valdir, eu me lembro um tempo, Valdir, eu cantando... Quando começou, você sabe que o Forre Cor, o Dicó, quando começou, era a feira do município, né? Era eu que fazia. A feira do município. Era no meio da rua, aquele palco, né? O balão. Uma vez ele fez um palco redondo, que eu fui cantar lá uma vez, lá no Forre Cor. Isso foi na era de... Parece que era em 83, por aí. Logo quando ele começou a fazer o Forre Cor. Aí... Mas o Ariel foi prefeito em... 83... 88... 88, por aí. 88, por aí, foi. 88, 88, 89, 90... Foi por aí, foi. Aí ele fez uma feira, uma feira, eu fui cantar em cima do palanço. Em cima. Disputar até umas pessoas lá em cima, uns artistas. E eu comecei a cantar, eu tinha sido, eu tinha sido, eu tinha sido, eu tinha tirado o primeiro lugar. Aí eu saí cantando em cima do palanço, dando adeus ao povo, e sem olhar pra frente. Quando eu cheguei na frente, terminou o palanço. Não tem mais onde eu botar mais o pé. Era 3 metros de altura. Quando eu desci de ir lá pra casa, caí nos braços do povo. Um chapéuzinho que eu tinha na cabeça, passou assim, uma meia hora, assim, pra poder... Pra poder chegar no chão. Aí foi... Você dando com a mão pro povo e caminhando. E caminhando pra frente, né? Aí acabou o palanço. Quando eu olhei, o palanço acabou. Ah, ainda bem que o povo me pegava, né? Aí eu fiquei enganchado no braço do povo lá, né? Aí eu sei que o meu show terminou dentro da ambulância, pra levar pro hospital. Aí eu... Aí eu parei no hospital lá. Demaiou. Demaiei. Fiquei lá desmaiado. Quando você acordou do desmaio... Eu soube desse negócio, mas diz que quando você acordou do desmaio, era você dizendo... Cadê meu prêmio? Cadê meu prêmio? Cadê meu prêmio? Atrás do prêmio. Atrás do prêmio. Mas que prêmio que é, rapaz? Você tá aqui no hospital, você tá atrás do prêmio. Tá todo quebrado. Eu sei que foi essa coisa que aconteceu comigo mesmo. Aconteceu com toda certeza. É uma das coisas que passou na sua vida, muito engraçado, né? É bicho pra sofrer, artista é pobre, rapaz. É, né? Mas eu não desisto. Não desisto, não? Não desisto, não. Quanto mais sofrer... Você pretende chegar ainda na Rede Globo? Rapaz, eu... Rapaz, na Rede... Eu sei que na minha Rede... Na minha Rede eu já vou desenhar Globo nela. Né? Qualquer momento. Aí eu já chegar na Rede Globo. Na Rede Globo. Na Rede Globo. É Globo. Globo, Globo, Globo. Mas tem fé. Eu tenho fé, eu tenho fé. Eu tô dizendo Rede Globo. É que... É que... O caba... Todo dia o caba passava no canto, o caba pedia uma esmola o cara pra comprar uma Rede. Pra comprar uma Rede, pra comprar uma Rede. E um dia essa pessoa... Disse, rapaz, esse cara já faz tanto tempo que eu... Que é que lá eu dou um dinheirinho a ele pra ele comprar essa Rede? Que diabos de Rede é essa? Aí o cara ficou muito curioso e foi lá perguntar pra ele. Meu amigo, me diga uma coisa. Que rede é essa que você quer comprar? Já faz tanto tempo que eu lhe dou... Que eu lhe ajudo aqui. Que rede é essa que você quer comprar? Ele disse... É a Rede Globo. Eu pensei que era uma rede pra pegar peixe. Aí como é que compram, né? Porque também tem rede de futebol, né? Pra pegar bola? É muito bacana, né? E tem tanta coisa... É engraçado quando Zé Nilton... Você quando passa pela rua aí, tem uma... Zé Nilton Forró! Zé Nilton Forró! Zé Nilton Forró! Au! Zé Nilton Forró! Au! É assim. É desse jeito. Mas eu acho até bom, Valdir... Quando a pessoa faz assim... Às vezes eu passo na minha bicicleta, né? Mara e minha esposa. Minha esposa é muito garupeira. Ela gosta muito de andar na garupa, da bicicleta. Quando eu passo na frente um bocado de amigos meus... Meus amigos dizem... Zé Nilton Forró! Quando eu não dou o gritinho... É, eu grito, mano! Aí eu faço... Au! Eles tomam de conta. Aí a mulher... Pum! Nas minhas costas. Deixa de estar fazendo isso na meia da rua. Nós vamos já voltar com Zé Nilton Forró. Nós vamos chamar aqui os comerciais do nosso programa. Eu queria pedir a produção. Cerealista Lima Distribuidora de Alimentos. Tudo em cereais, açúcar e coense com empacotamento próprio. Arroz, panelaço, café, macarrão, flocão, bolacha, margarina e muito mais. Visite-nos! Estamos na Avenida Nogueira Ascioli, número 1030, em frente à Univés. Telefones para contato 996517555 ou 996517557. Serealista Lima Distribuidora de Alimentos. Alimentando você e sua família em Icó, Ceará. Farmácia Dona Maria, tradição é tradição. Farmácia Dona Maria, medicamentos éticos, genéricos e semelhantes. Lab São Vicente, laboratório de análise clínica. Sobre o comando e a direção da doutora Ariane Anic. Todos os exames para você, exames laboratoriais no Lab São Vicente. Irmão GG, em Lima Campos. E agora, no Triângulo de Lima Campos, você se depara com a pousada em restaurante Agreste. Grupo Irmão GG. Supermercado Irmão GG. Móveis e eletro Irmão GG. Matheira Frei Damião, do Grupo Irmão GG. Você sabe que com saúde não se brinca, certo? E quando se trata de cuidar do seu bem-estar, a água é essencial. Não esqueça de beber água, afinal, ela é o alimento mais importante para o seu corpo. A água cristalina das ribeiras entrega o melhor para você. Hidrate-se com confiança e sinta a diferença. Água cristalina das ribeiras, cuidando da sua saúde. Experimente e desfrute de uma hidratação de qualidade. Procure um de nossos distribuidores autorizados ou ligue para 88 21 48 07 16. Refresque-se com a escolha certa. Farmácias Conviva. Somos duas farmácias localizadas aqui na Avenida Noveira Cioli, bem no centro da cidade. Com uma equipe super preparada e pronta para te atender. Medicamentos com qualidade, atendimento humanizado e preso exclusivo. Somos as farmácias Conviva. Há mais de 10 anos no mercado, entregando o melhor para a sua saúde. Venha fazer uma visita. Nós estamos de volta com o nosso último bloco do programa Algo Mais. Hoje com essa figuraça, né, aqui. O Zé Nildo de Forró, figura folclórica. Mais uma vez, nós gostaríamos de agradecer as pessoas que colaboram conosco. O pessoal da Água Cristalina das Ribeiras, daqui do Solicoense. Boa noite. Ao meu amigo Silon Lima, lá da Cerealista Lima, distribuidora de alimentos. Agradecer também ao pessoal das farmácias Conviva. Ao nosso amigo Márcio Viana. A sua esposa Mirella Viana. A gerente, a gerente daqui da cidade do Icó. Minha amiga Gabriela, Luciana. E todos os funcionários aí das farmácias Conviva. Muito obrigado aí pelo apoio. Aos irmãos Gegê, Lima Campos. Ora, Lima Campos, essa semana. Agora, neste sábado. As festas de São Sebastião. Vai acontecer lá no Clube Latam Show. Pedrinho, LCM. Como também a banda Bota pra Moer. Queivinho. E muita atração pra você. Muito forró. Esse final de semana em Lima Campos vai ser bacana. Eu conto com a sua presença lá no Clube Latam Show. E também a nossa amiga, a doutora Ariane Anique. Do lá de São Vicente. Laboratório de análise clínica São Vicente. E da farmácia Dona Maria. Meu amigo Genesmar. Muito obrigado aí pelo carinho, pelo apoio. E ao pessoal da ECO Variedades. Muito obrigado também pelo apoio. Meu amigo Pedro Paulo, Baruca. Lá na cidade de Paranaíba, no Piauí. Viu, Zé Nilton? Zé Nilton, nós temos um quadro aqui que a gente sempre, com os nossos convidados, é o quadro do chapéu. Aqui nesse chapéu, Zé Nilton, aqui tem uma pergunta. E essa pergunta é se você tira ou não tira o chapéu para o que está lhe perguntando aqui. Essa pergunta, Zé Nilton, ela pode ser para uma instituição, para uma pessoa, para uma ONG, ou para qualquer outro assunto. Eu gostaria que você pegasse o chapéu, que você vai ler aí e vai fazer um comentário, certo? E no final você diz se tira ou não tira o chapéu. Por favor, Zé Nilton. O que você diz? Bota o microfone. Valdir, aqui é uma coisa muito importante, viu? Esse chapéu aqui. O chapéu aqui é o símbolo, é o símbolo do forró, dos forrozeiros brasileiros, né? E principalmente dos nordestinos, assim como eu sou, assim como eu sou nordestino. Nascido na cidade do Oroz, né? Cidade também que lá tem muito forrozeiro. Conheci o Oroz com muito forrozeiro. Hoje ainda tem forrozeiro por lá. Se meu conterrano Raimundo Fagni, né? Também. E jamais, Valdir, eu vou tirar esse chapéu, Valdir. Eu vou tirar. Porque aqui, eu sem esse chapéu aqui... Sem o conteúdo aí. Sem o conteúdo. É, eu não sou ninguém. Porque eu vivo disso aqui. Eu vivo disso aqui. Jamais eu não tirar esse chapéu, Valdir. Valdir, eu vou tirar esse chapéu, Valdir. O que tá dizendo aqui, Valdir, pelo amor de Deus. Você pegou de surpresa, rapaz. Valdir, tá decidido, Valdir. Você tira ou não tira o chapéu? Eu tiro esse chapéu aqui por forró. Por forró? Tiro. Eu sou forrozeiro, Valdir. Eu não posso negar, né? É verdade. Eu tiro demais. Até demais eu tiro. Você tira o chapéu para o forró? Para o forró. Música nordestina. Música nordestina. É o que eu sei fazer. Música que o Brasil inteiro canta. Que o Luiz Gonzaga, né? É o meu esporte. O meu esporte é música. É seu hobby. Aquele forró que o Luiz Gonzaga deixou. Jamais eu dizer que não tira esse chapéu. Tá tirado o chapéu. Tá tirado o chapéu. Tira o chapéu. Tá tirado, Valdir. É um prazer, meu filho. Tira. Zé Nilton forró, tira o chapéu para o forró nordestino. Que coisa bacana. Tá tirado. Zé Nilton, já que você tira o forró, já que você tira o chapéu para o forró, eu queria pedir à produção aí, se nós temos uma música aí que o Zé Nilton possa cantar de novo aí, um forró bem bacana aí. Você pode cantar, Zé Nilton? Posso cantar o forró. Vou cantar o forró. Vou cantar o forró. Já que eu tirei o chapéu, vou cantar o forró. Com todo gosto. Com todo gosto. Vamos pedir à produção para soltar aí, um forró para o Zé Nilton cantar aí. Um grande forrozeiro que o nordeste brasileiro tem, que é Flávio José. Vamos pedir à produção para soltar aí. Tarek Mariola. Eu não preciso de você, o mundo é grande, o destino me espera. Não é você que vai mudar na primavera, as flores lindas que eu sonhei em meu verão. Eu não preciso de você, já fiz de tudo pra mudar meu endereço. Já revirei a minha vida pelo avesso, jurou por Deus, não encontrei você mais lá. Carta na mesa, o jogador conhece o jogo pela regra. Não sabe tudo, já tirei dentro de pedra. Só pra te ver sorrir pra mim não chorar. Você foi longe, que machucou, que provocou a minha ir. Só que eu nasci entre vela minha macambia. Quem é você pra derramar meu mão com o Zá? Eu me criei, matando a fome com matelo na poeira. Ninguém melhor que metas rolo na madeira. Que eu monto mais de dez. Eu me criei, matando a fome com tareca e mariola. Fazendo verso, ele lado na viola. Por isso o verso do meu velho vassoural. Zé Nilton do Corroal, prima! Rapaz, que bacana, Zé Nilton. Rapaz, espetacular. Aí, o grande Flávio José, tareca e mariola, interpretado por Zé Nilton do Forró. Zé Nilton, meu irmão, cá no nosso bloco, queria te agradecer por ter vindo até aqui. Dividir conosco esse momento bacana. Queria te agradecer, Zé Nilton, por ter vindo, rapaz, até aqui. Obrigado mesmo, viu? Prazer, Valdir, é todo meu, Valdir. Prazer é todo meu, Valdir. Hoje estar no seu programa, mostrando o meu trabalho e contando uma parte da minha carreira de música e da minha vida particular também, né? Porque eu sou assim, eu gosto de contar tudo. A tudo que se passou por eu, e mais na frente vai ser mais coisa melhor, e se Deus quiser, a gente vai ter mais história pra contar. Aqui, a TV Princesa. Quero agradecer ao diretor daqui, o meu amigo, é o Igor, que é o proprietário daqui, né? Quero agradecer a ele, porque trazer uma TV dessa pra nossa cidade, porque nessa cidade pertinho aqui, rapaz, não existe, não tem televisão. E o Icote, trazido por ele, eu tenho que agradecer muito. Eu, como músico, o vereador Igor Viraruga, né? Primeiro mandato, né? Fazer uma coisa dessa, né? Coisa de prefeito, porque trazer um negócio desse pra uma cidade que nem o Icote, né? Que aqui precisa muito tempo, porque aqui o Icote, nunca pensei na minha vida em passar por televisão, né? E hoje tem uma televisão, que aqui é uma televisão completa, eu tô vendo aqui, rapaz, eu estudo assim. Estudo maravilhoso. Estudo maravilhoso, estudo bonito. Senado, bacana. Eu tô aqui dentro, pra mim não tô no Icote, não. Pra mim eu tô, né? Fortaleza, né? Porque quem tá aqui dentro, a gente tá pensando que tá fora mesmo, né? Porque não acredita que aí fora é Icote, né? Porque uma televisão dessa, pra nós, a mostrar o nosso trabalho, né? Nem pagar pra entrar aí, nem pagar pra sair, rapaz. E a pessoa, eu peço meus colegas músicos da cidade de Icote e região, procura a televisão, procura a nossa televisão aqui, a princesinha do Valo, daqui da cidade do Icote, porque aqui é uma televisão de vergonha, a gente tá vendo aqui, pessoal. Eu tô convidando, viu? Valdir, é um prazer enorme, Valdir. Eu vim aqui pro seu programa e toda vez que você me convidar, eu tô pronto pra vir pro seu programa, viu? Na hora que você me procurar, eu estou aqui. Danilo, muito obrigado por ter vindo. Obrigado mesmo. Nada, obrigado. Nós estamos terminando o programa Algo Mais. Muito obrigado a você pelo carinho da sua audiência. Poder Judiciário Federal Tribunal Regional Eleitoral do Ceará O cartório eleitoral comunica que o fechamento para o cadastro eleitoral é no dia 8 de 5 de 2024. Portanto, dia 8 de maio de 2024, data limite para alistamento eleitoral, mudança de domicílio eleitoral e mudança de local de votação. Dessa maneira, além do atendimento na sede do cartório eleitoral, será realizado atendimento itinerante nas escolas da zona rural, conforme as datas abaixo. No distrito de Lima Campos, nos dias 1, 2, 3 e 4 do 4 de 2024. No distrito de Cruzeirinho, nos dias 5, 8 e 9 do 4 de 2024. No sítio Barra do Rio, no dia 10 do 4 de 2024. No distrito de São Vicente, que é o Catavento, nos dias 11, 12, 15 e 16 do 4 de 2024. No distrito de Pedrinha, Santa Cruz da Serra, nos dias 17, 18, 19 e 22 do 4 de 2024. E Cozinho, 23, 24, 25 e 26 do 4 de 2024. No sítio Genipapeiro, no dia 29 e 30 do 4 de 2024. Aqui na Só Peças, você vai encontrar as melhores peças para sua bike, moto e seu automóvel. Temos para vocês o melhor atendimento e, claro, o melhor preço da cidade. Música Lembrando a todos os clientes que temos uma grande parceria com o Paulista Car, realizando todo tipo de serviço para seu veículo automotor. Estamos localizados na Avenida Prefeito Anísio Pequeno Sampaio, centro número 114, próximo à ponte do Rio Salgado. Música Olá, pessoal! Vou mostrar um pouco da nossa loja aqui na cidade do Icó. Então, venha com a gente conhecer. Nós temos artigos de viagens, malas, bolsas, carteiras de diversas marcas. Essa sessão todinha é de artigos de viagem e também escolar. Nós também estamos trabalhando com a marca Melissa, que é uma das marcas muito importantes, que a mulherada simplesmente ama. Muitas novidades. Nessa sessão, a gente organizou ela para a sessão feminina. Aqui a gente tem rasteira, tem salto, tem mocassim, tem escarpã, produtos lindíssimos. Então, venha conhecer a nossa sessão feminina. Você que ainda não conhece a nossa loja, ela fica aqui na Francisco Maciel, na cidade do Icó. Venha nos prestigiar. Nossa equipe está esperando, aguardando você. Temos muitos produtos bacanas, preço excelente. Venha para a Duda Center Calçados. Em Icó, você pode contar com a Louro Tintas. Tecnologia em tintas automotivas. Anote aí os nossos telefones e WhatsApp. DDD oito oito nove 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 dois vinte e seis oito meia oito sete ou nove nove meia trinta e três oito quatro nove nove. Louro Tintas Automotivas. Com sua vasta experiência e dedicação à medicina, o doutor Fábio Nobre oferece um cuidado excepcional para a sua saúde gástrica. Atendendo na renomada e moderna medical San Lorenzo, ele realiza consultas e exames fundamentais, como a endoscopia digestiva, assegurando uma boa experiência durante o exame e com muita segurança, além de oferecer um tratamento completo e eficaz. Agende sua consulta e seu exame pelo WhatsApp. DDD oito oito nove 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 oito meia nove meia meia dezenove. Ou faça uma visita presencial na rua Francisco Maciel, número vinte e quatro quatorze, no centro de Icó, Ceará. E tenha uma experiência única em cuidados médicos. Doutor Fábio Nobre. Brasil Modas. A loja com variedade e um preço que cabe no seu bolso. Contamos com moda feminina, moda masculina, moda infantil, cama, mesa e banco. E ainda temos um espaço completo e diversificado para o seu bebê. Enxoval completo, jogos de bolsas, roupinhas e acessórios. Fata as suas compras com facilidade. 10% de desconto nas compras à vista e ainda dividimos no cartão em até seis vezes sem juros. Brasil Modas. A loja que investe em você. Brasil Modas. A loja que investe em você.